O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse modo som Olha, dá uma reparada e vai na situação Bucana, zucato, raba, é tudo de bom O grave que faz o doom, o beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai O grave que faz o doom, o beat tatac tudum O grave que faz o doom, o beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai O grave que faz o doom, o beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse modo som Olha, dá uma reparada na situação Bucana, zucato, raba, tá tudo de bom O grave que faz o doom, o beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai O grave que faz o doom, vovai O grave que faz o doom, o beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai O grave que faz o doom, vovai O beat tatac tudum Elas gostam e acabam jogando vum, vovai O grave que faz o doom, vovai O grave que faz o doom, vovai O grave que faz o doom, vovai Obrigado.